Meia aqui, volante Gabriel do Corinthians, conversando com a imprensa, vamos ouvi-lo. Ele está preparado para jogar, então, nós temos que ter a cabeça focada em fazer um grande jogo, não só eu, mas todos que entrarem em campo. Ainda não sei como que vai ser o time, porque hoje até o pessoal que começou o último jogo contra o esporte não foi para o campo, então nós não temos uma ideia ainda do que será o time. Acho que amanhã e própria quinta-feira vai ter um esboço melhor da equipe, mas isso nós deixamos à parte, deixa com a comissão técnica. O que cabe a nós é trabalhar e estar preparado para, se for escalado, fazer o melhor, como sempre fizemos, para fazer um grande jogo e buscar a vitória, por ser um jogo dentro de casa, contra uma equipe que vem muito bem. Vai ser muito bom esse jogo para nos dar uma retomada, além da tabela, no ânimo também. Gabriel, tudo bem? Bem. Boa tarde. Voltando a falar sobre o Osmar Loss, fiquei curioso para saber se rolou uma despedida, ele chegou a conversar com vocês, ou pelo fato de ele voltar daqui 40 dias não foi necessário? Você chegou a falar com ele, por exemplo? É, cara, não é nenhum tom de despedida, ele só vai ficar um pouco ausente, como você disse, nesses um mês e pouquinho, 40 dias, acho que nem precisa se despedir, só falou que vai se ausentar um pouco, comentou conosco ali, depois do jogo contra o esporte, até mandou mensagem para nós, para dizer o que vai acontecer e depois que ele vai voltar, para poder nos ajudar de uma melhor maneira. Então, espero que ele aproveite, sim, esses 40 dias aí de aprendizado e volte, como eu disse, ainda melhor. Gabriel, ainda agora falando sobre a parte tática da equipe ali na sua função de proteção da zaga, se a gente for lembrar o Corinthians, assim, nos últimos 10 anos, duplas de volantes fizeram muito sucesso, né? Inclusive você, ao lado do Michael, no ano passado. Não está estranho esse ano com você, o Ralf, ora o Douglas? É estranho para vocês também, assim, não ter uma dupla fixa, não encaixou? Que leitura que você faz dessa história? É, a gente teve uma série de mudanças, né? Então, não só a dupla de volantes, né? Mas acho que a equipe vem numa oscilação muito grande, né? A gente faz um jogo muito bom, um jogo muito ruim, é um jogo regular. Acho que nós não conseguimos ainda manter um nível de atuação em várias partidas, para aí, sim, consolidar uma equipe e poder cravar a equipe. Então, acho que está nesse processo ainda de muitas mudanças. E é lógico que incomoda, sim, muitas mudanças. E é lógico que incomoda, sim, essa situação, né? Então, como eu disse, eu, todos vamos buscar melhorar. Para aí, sim, o Jair ter essa semana de trabalho, mais focada, assim, no Inter, para poder fazer uma melhor equipe, para ver como que ela se comporta dentro de campo, para poder ter uma base, né, para o final do ano. É lógico que falta pouco para acabar, né? Mas esse pouco pode ser traiçoeiro, né? Então, tem muita coisa para rolar ainda. Então, nós temos que estar preparados todos para, quando for entrar em campo, fazer o melhor e fazer com que o Corinthians melhore nessa tabela. Cara, é difícil, né? Pode ter certeza que o Corinthians vai entrar em campo para vencer. Até porque nós não estamos numa situação de priorizar uma competição e pensar nos rivais, não. A gente tem que pensar somente no Corinthians e poder brigar pelos nossos objetivos. Os objetivos das outras equipes são deles. E, assim, a gente tem que, como eu disse, retomar a confiança, retomar o ânimo da equipe. E nada melhor que isso vencendo partidas, né? Então, nós temos uma semana de trabalho, onde pedimos tanto essa semana. E nós vamos ter que fazer esses treinamentos valer a pena no domingo. Depois, na quarta-feira e depois no próximo domingo, não sei. Então, deixa os objetivos dos outros de lado e vamos pensar, assim, na vitória. Que vem haver um treino aberto na véspera desse jogo contra o Flamengo, decisivo, valendo vaga na final da Copa do Brasil. O quanto isso serve de combustível para vocês e qual é a importância de um treino aberto antes de um duelo tão importante quanto esse? Ah, é sempre legal, né? Nós, jogadores ali, nós gostamos desse tipo de treino porque fica realmente diferente, né? Fica num clima muito mais próximo do jogo, onde você vê a torcida, até a torcida com mais liberdade para torcer, né? Levando os bandeirões, fazendo uma festa, sinalizador. Então, é bonito para o espetáculo. Acho que vai rechear ainda mais o jogo, a decisão que nós vamos ter na quarta-feira que vem. Ainda é cedo para falar disso, né? Porque nós temos ainda um jogo muito importante no final de semana, mas como você tocou no assunto, tenho certeza que vai ser outro dia especial, não só para nós, jogadores, mas para a torcida também fazer uma festa no nosso treino lá e poder nos incentivar como sempre nos incentivou. Ainda mais para mim, que cheguei o ano passado, conquistei um bicampeonato paulista, um campeonato brasileiro, e poder disputar essa Copa do Brasil e ser campeão, seria muito especial mesmo. E pode ter certeza que eu vou buscar a terra, a morte, para poder esse título aí vir para nós. Gabriel, boa tarde. A gente está vivendo um momento de processo eleitoral aí no país. Queria saber a sua opinião, se você acha que o jogador tem que se manifestar, se você tem vontade de se manifestar politicamente. Cara, é um assunto delicado, né? Acho que cada um tem sua opinião, né? Não só os jogadores, mas... Aqui o meu voto é igual o seu, então conta um, né? Não é porque eu vou ser jogador que vai contar mais que outra pessoa. Então, acho que cada um tem sua opinião. Acredito que o país tem que ser, lógico, mudado, né? Porque o Brasil é uma grande potência, né? Que acho que tem coisas que acontecem aqui que poderia... Nós temos tudo para ser um dos países, os melhores países do mundo, né? Tem tamanho, tem a própria Amazônia, tem tudo que nós podemos explorar e nós vendemos para os outros, né? Então, não dá para entender algumas coisas. Eu também tenho algumas opiniões, mas que eu prefiro ainda deixar mais particular. Mas acho que o Brasil, ele tem que ser mudado. Acredito que tem que ter um cara que chegue, não de uma maneira muito agressiva também, porque... Gabriel, jogador do Corinthians, falando no microfone Fox Sports, concedendo entrevista coletiva. E nós temos o Diego Bertozzi Alves.